Vamos conhecer a colorida família Baby Shark Rosa, vermelho, verde, amarelo, laranja, azul e roxo Baby Shark, baby shark, baby shark, baby shark Eu sou rosa Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Eu sou vermelho Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Papai Shark Papai Shark Papai Shark Eu sou verde Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Esquerda, direita Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Eu sou amarelo Chuta bola Chuta bola Chuta bola Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Laranja Solveu Eu sou roxo Quero um doce Quero um doce Quero um doce Quero um doce Vou vochar Vou vochar Vou vochar que Eu sou azul Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar O dia todo Rosa Vermelho Verde Amarelo Laranja Roxo Azul Tchu 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 t Papai dedo, papai dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Papai dedo, papai dedo, o que você faz? Lava o carro, lava o carro, é o que eu faço. Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Mamãe dedo, mamãe dedo, o que você faz? Um lanchinho, um lanchinho, é o que eu faço. Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Irmão dedo, irmão dedo, o que você faz? Construindo, construindo, é o que eu faço. Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Irmão dedo, irmão dedo, o que você faz? Toco o piano, o piano é o que eu faço. Bebê dedo, bebê dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Bebê dedo, bebê dedo, o que você faz? Dê um abraço, um abraço, é o que eu faço. Um abraço, um abraço, é o que eu faço. Amamos você! Tem muitas formas diferentes de se desenhar. Uhul, vamos desenhar. Formas aqui, formas ali, em todo lugar. Formas aqui, formas ali, em todo lugar. Essa é a primeira forma, pessoal. É um círculo. O que é um círculo? Círculos tem zero lados, pode vê-los, não se engane. Ao desenhar, irá ver, eles têm forma de pirulito. Fazer círculos é bem legal, muito legal. Muito legal. Essa é outra forma, pessoal. É um quadrado. O que é um quadrado? Quadrados tem lados iguais. Pode vê-los, não se engane. Ao desenhar, irá ver, eles parecem um biscoito. Fazer quadrados é bem legal, muito legal. Tchup, tchururup, tchururup, tchup, tchup, tchu. Muito legal. Essa é outra forma, pessoal. É um triângulo. O que é um triângulo? Triângulo tem três lados, pode vê-los, não se engane. Ao desenhar, irá ver, como árvore de Natal. Fazer triângulo usa bem legal, muito legal. Tchup, tchurup, tchurup, tchup, 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 tchu. Muito legal. Essa é outra forma, pessoal. É um retângulo. Retângulo tem quatro lados, dois curtinhos, dois grandões. Ao desenhar, irá ver, eles parecem uma TV. Fazer retângulo usa bem legal, muito legal. Tchup, tchurup, tchurup, tchup, tchup, tchu. Muito legal. Essa é outra forma, pessoal. É oval. O que é oval? O oval tem zero lados, círculos esmagados, não se engane. Ao desenhar, irá ver, ovos são ovais e... Fazer ovais é bem legal, muito legal. Tchup, tchurup, tchurup, tchup, 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 muito legal. Tem mais uma forma, pessoal. É uma estrela. O que é uma estrela? Estrela tem muitos lados, pode vê-los, não se engane. Ao desenhar, irá ver, cinco lados, bem pontudos. Fazer estrelas é bem legal, muito legal. Tchup, tchurup, tchurup, tchup, 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 muito legal. Formas aqui, formas ali, em todo lugar. Formas aqui, olha ali, em todo lugar. Ok, pessoal. Quem quer vegetais gostosos para o jantar? Eu aceito, eu quero. O que foi, pessoal? Vocês não gostam de vegetais? São tão saudáveis e saborosos. Vegetais, sim, por favor. Vegetais são demais. Saudáveis, gostosos. Coloque no meu prato. Vegetais, quero mais. Tantos pra provar. Vegetais são bons demais. Deixa eu te dizer porquê. Como uma cenoura. É tão gostosa, crocante e laranja. Os coelhos adoram e nós também. Além de serem saudáveis. Eu sou mesmo. Batatas são agradáveis. Batatas são ótimas. Um vegetal que todos amam. Pode ser amassado ou cozido. Ou tipo batata frita. Ou tipo batata frita. Gostoso. Vegetais. Sim, por favor. Vegetais são demais. Saudáveis, gostosos. Coloque no meu prato. Vá, gente. Vejam o verdinho. Parece um pouco estranho. Mas adivinha o quê? É só abrir. Tem sementes lá dentro. Sementinhas. Brócolis. Sim, brócolis. Experimente e você verá. O sabor é bom e é bonito também. Parece uma pequena arvorezinha. Toma, mini árvore. Vegetais. Sim, por favor. Vegetais são demais. Saudáveis, gostosos. Coloque no meu prato. Experimente uma ervilha. Só umazinha. É gostoso e redondinho. Coma onze e eles vão rolar. Coma um feijão engraçado. Rola como uma bola. Tomate. Eu adoro. São suculentos, sim. Bonito e vermelho. Redondo como sua cabeça. Alguns dizem que é uma fruta. Eu sou uma fruta. Vegetais. Sim, por favor. Vegetais são demais. Gostosos, saudáveis. Coloque no meu prato. Experimente o milho. Milho doce. É amarelo. É amarelo como o sol. Dá pra comer direto na espiga. É muito divertido. Gostoso. Vegetais. Sim, por favor. Vegetais são demais. Gostosos, saudáveis. Coloque no meu prato. Viu? Os vegetais são os melhores. Gostosos, saudáveis. Gostosos, saudáveis. Muito bom. Ei, mãe. Podemos brincar e adivinhar com os pequenos? Claro, Andy. Vamos brincar. Mas vamos fazer os sons do celeiro. E os bebês poderão adivinhar os animais. Isso vai ser muito, muito legal. Bebês, estão prontos? Sim, sim. Vamos brincar e adivinhar. Aqui mesmo na fazenda. Os sons de adivinhação que vem vindo do celeiro. Adivinha qual animal que é. Vocês sabem pelo som. Quá, quá, quá. Quá, quá, quá. Quá, 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 quá. Ah, eu sei. É um pato. Você acertou. Vamos todos cantar e andar feito um pato. Quá, quá, quá. Quá, quá, quá. Quá, quá, quá. Ah, 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 ah. Vamos brincar de adivinhar. Aqui mesmo na fazenda. Os sons de adivinhação que vem vindo do celeiro. Adivinha qual o animal é Vocês sabem ver no som Mó, 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 mó A lavaca! Você acertou! Vamos cantar e andar feito bambuada Mó, 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 mó Vamos brincar de adivinhar aqui mesmo na fazenda Os sons de adivinha são que vêm vindo do celeiro Adivinhem qual o animal é Vocês sabem pelo som Bá, 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 bá É o som de uma ovelha! Sim, é isso mesmo! Vamos cantar e andar feito uma ovelha! Bá, 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 bá Vamos brincar de adivinhar aqui mesmo na fazenda Os sons de adivinha são que vêm vindo do celeiro Adivinhem qual o animal é Vocês sabem pelo som Ai, 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 ai O som de adivinhação que vem vindo do celeiro Adivinha qual animal que é, vocês sabem pelo som Nei, 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 nei Ai, eu sei, é um cavalo Oh, você acertou! Vamos todos cantar e andar feito um cavalo Nei, 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 nei O fazendeiro no vale, o fazendeiro no vale Haio, Itálio, o fazendeiro no vale O fazendeiro buscou ovos, o fazendeiro buscou ovos Haio, Itálio, o fazendeiro buscou ovos O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, ho, Terry, ho O fazendeiro no vale O fazendeiro escovou o cavalo O fazendeiro escovou o cavalo Ai, ho, Terry, ho O fazendeiro escovou o cavalo O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, ho, italy, ho O fazendeiro no vale O fazendeiro alimentou os porcos O fazendeiro alimentou os porcos Ai, ho, italy, ho O fazendeiro alimentou os porcos O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai-ho, o fazendeiro no vale O fazendeiro tosou a ovelha Ai-ho, o fazendeiro tosou a ovelha Ai-ho, o fazendeiro tosou a ovelha O fazendeiro no vale, o fazendeiro no vale Ai-ho, Itali-ho, o fazendeiro no vale O fazendeiro limpou o celeiro, o fazendeiro limpou o celeiro Ai-ho, Itali-ho, o fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Hi-ho, Terry-ho O fazendeiro no vale